Olá, eu sou o Vinícius Sanger e neste vídeo nós vamos falar sobre a internet das coisas. A internet nasceu em 1969, mais precisamente em dezembro de 1969, interligando quatro computadores em diferentes estados dos Estados Unidos. Então ela nasceu no meio acadêmico. Em 1990 já tínhamos 200 mil computadores interligados nessa grande rede. E já tinha, além das universidades, algumas empresas e algumas pessoas, alguns indivíduos que eram tecnólogos, engenheiros e trabalhavam com isso, também tinham acesso à internet. A partir do ano 2000, a internet se tornou uma grande potência aí no mundo todo dos negócios, na vida pessoal e tornando as cidades mais inteligentes. Então hoje nós temos aproximadamente 5 bilhões de dispositivos conectados na internet. No começo se restringia apenas computadores, servidores. Hoje em dia nós temos televisores, nós temos videogame, nós temos tablets, celular, carros, casas, barcos e várias outras coisas estão sendo conectadas na internet. E é disso que a gente vai estar falando aqui para vocês. A internet das coisas. A internet que vai, além da conexão dos dispositivos pessoais e dos sistemas de e-commerce, nós estamos falando em conectar diferentes tipos de objetos na internet. Alguns arquivos desta aula, vocês podem fazer o download no portal de suporte aos clientes e da comunidade IoT Surfboard. Nós disponibilizamos então esses slides em formato PDF, caso queira fazer o download e acompanhar no seu próprio computador. A internet das coisas permite que diferentes tipos de coisas sejam conectadas. Isso se dá devido ao fato que o hardware se tornou muito barato, muito pequeno e com consumo muito pequeno também de energia. Então hoje é possível a gente alimentar um computador com uma comunicação sem fio através de baterias e captando energia solar com baixo custo. Então isso acabou tornando a realidade. Nós já estamos trabalhando com isso há alguns anos, com desenvolvimento de software há mais de 15 anos. Com internet das coisas e eletrônica e sistemas embarcados, já temos mais de 7 anos de investimento e pesquisas. Passando por diferentes tipos de projetos, como por exemplo telemetria equina, uma cela de cavalo com acelerômetro, GPS e monitor cardíaco que podia monitorar a performance de um cavalo. Barco inteligente, nós já colocamos todo um sistema de automação dentro de um barco que estava conectado online e podia ser monitorado 24 horas por dia pela internet usando conexão de dados de telefone celular. Até mesmo um capacete para ciclistas e nós fizemos um protótipo com um computador inteiro dentro de um capacete rodando Linux com câmera e através do telefone celular, o capacete era comandado e capaz de tirar fotos e enviar automaticamente para uma rede social na internet. Fizemos também robôs de integração com o jogo Minecraft para que o sensor da realidade interfira no jogo e que o jogo consiga controlar lâmpadas de uma realidade. Fizemos sistemas de automação residencial e acredito que tem várias outras áreas, como por exemplo a área de healthcare, a área de saúde com monitores permanentes para pessoas que sofrem algum tipo de doença, como diabetes, doenças cardíacas. Então hoje o coração de uma pessoa pode estar conectado na internet. Muito bem, então alguns conceitos básicos sobre a internet das coisas. A terminologia de hoje em dia, internet das coisas, internet of things, IoT, IOT, abreviação em inglês, ela vem de vários anos de estudo acadêmico. Em geral as tecnologias acabam tendo um berço acadêmico e depois elas são utilizadas no cotidiano das empresas. Mas a terminologia veio de uma terminologia antiga chamada computação ubíqua ou computação pervasiva. Depois nós temos um outro termo que é o termo machine to machine learning, que é o machine to machine, que é a conexão entre duas máquinas, entre dois computadores e uma conexão direta, sem interferência humana no meio do caminho. A conexão entre dois tipos de computadores, dois tipos de sistemas. E finalmente o termo internet das coisas. Então para resumir, machine to machine é um termo mais business, computação ubíqua, mais acadêmica, internet of things o termo efetivamente popular. E aí tem algumas empresas que acabam querendo criar uma terminologia própria, como inventar sua própria termo, sua própria palavra da moda, mas aí é bastante pegada de marketing. Eu gosto de seguir com IoT, internet of things ou internet das coisas em português. Bom, nós temos uma arquitetura por trás de uma coisa que está conectada na internet. Nós precisamos ter um computador, mas nós não vamos usar computadores clássicos, com motherboards grandes, com muito poder de processamento, porque nós vamos usar computadores que consigam atender aquela funcionalidade específica. Muitas vezes usamos aí microcontroladores com dois quilobytes de memória RAM para poder controlar, abrir, fechar uma porta, mandar um dado para a internet. Ele não precisa ter grandes poderes. Melhor que ele seja pequeno, barato, compacto e consuma pouca energia. Mas nós temos computadores para a internet das coisas modernos também, como é o caso do Intel Edison, que ele tem três núcleos aí de processamento. Ele tem um giga de memória, ele tem Wi-Fi, Bluetooth, Low Energy, e já é uma solução bastante completa, roda Linux e vários outros sistemas operacionais. É comum que tenhamos sensores nas coisas. Sensor de temperatura, umidade, sensor de vazamento de água, sensor de fogo, sensor de giroscópio para equilibrar drone, sensor de abertura de porta. Atuadores também, são coisas que controlam. Nós temos o controle através da internet, como controlar um motor. Um motor é chamado de atuador. Um relê que faz controle de carga, permite você controlar uma tomada da sua casa. Bombas para regar uma planta automaticamente. Solenoides para abrir, fechar alguma coisa. Enfim, tem vários atuadores. Nós temos que prever um sistema de alimentação para o projeto. E a conexão também, que pode ser uma conexão cabeada, uma Wi-Fi. Muitas vezes faz pelo telefone celular, ou coloca um modem 2G, 3G. Ou muitas vezes a conexão é feita de forma indireta, como nós temos o caso de relógios, smartwatches, que trabalham com Bluetooth. O Bluetooth não vai conseguir falar diretamente com a internet. Então, você faz o pareamento do relógio via Bluetooth com o seu celular. E o seu celular acaba sendo o intermediador para o seu relógio conversar com a internet. Esses intermediadores na internet das coisas nós chamamos de gateways. Nós temos também, em projetos da internet das coisas, não só a parte da programação que nós fazemos para a internet, banco de dados, armazenamento, que nós chamamos muito mais de software. Temos também o que roda dentro daquela pequena coisa. E muitas vezes nós estamos falando de um firmware, que é um conjunto de instruções que está compilado ali para um determinado processador, um determinado controlador, como é o código que roda no seu micro-ondas. Tem um software no seu micro-ondas, nós chamamos isso de firmware. Na geladeira mais atual, nas televisores, enfim. É até comum hoje em dia que sua TV queira atualizar o firmware. Então, é o software que está rodando dentro da TV. E nós temos o software embarcado, que ele vai rodar. É um aplicativo que você faz como outro qualquer, mas que vai estar rodando dentro de um sistema operacional, em uma placa, em um dispositivo embarcado com um Linux, por exemplo, como é o caso de um programa que você faz para o Raspberry Pi. Além de tudo isso, obviamente nós temos que a coisa vai sempre querer pegar aquele dado do sensor e tal, e mandar isso para a internet. Ou ela vai estar escutando a internet e receber a requisição via internet. E nós estamos falando da computação servidores e da computação em nuvem, para fazer armazenamento, prover processamento e inteligência. E muitas vezes a inteligência, o que torna o dispositivo inteligente, é o que está na nuvem. Como é o caso aí do exemplo clássico do Google Maps, o Google Maps é mais inteligente do que um GPS, porque ele fica constantemente recebendo updates com relação ao trânsito. Então, não necessariamente ele vai escolher o caminho mais curto, e sim o caminho mais rápido. E também nós temos que governar todos esses dispositivos. Governar significa gerenciar, tomar conta, cuidar desses dispositivos, saber se alguém foi desligado, se alguém deu problema, enfim. Tudo isso é feito na computação do lado dos servidores e da nuvem da internet. Nós temos diferentes tipos de dispositivos para a internet das coisas. Um dispositivo, um termo que é bastante interessante, é chamado de Edge Device. O Edge Device é o computador da borda, é o computador o menor possível na cadeia dos computadores até chegar na internet mesmo. É aquele computadorzinho que vai chavear o semáforo de trânsito. Então, esse é um device de borda. Ele tem baixo consumo, é pequeno, muitas vezes vai ser microcontrolado e não vai ter um processador necessariamente. Nós temos devices que são compactos, que são chamados de Gateways compactos, que ficam perto dos dispositivos de borda, dos Edge Devices, e eles são responsáveis por se comunicar com os Edge Devices e prover a comunicação com a internet. Ou, muitas vezes, eles fazem mesmo o papel de ambos, tanto de Edge Device como Gateway já. Então, ele pode ser um Edge Device que já consiga falar direto com a internet. Os Gateways, eles vão ser computadores de médio porte, de médio porte para os dias de hoje, porque são computadores com capacidade similar a computadores de 10 anos atrás. E são computadores que podem ser instalados em carros, em caminhões, em coisas mais robustas. Você não vai colocar isso dentro de um pacote de um produto, mas você consegue colocar em objetos maiores. E aí você tem toda a flexibilidade de um sistema operacional Linux, com memória, com USB, pode ligar a câmera, processar dado de câmera, gravar vídeo, enfim. Aí você tem muito mais possibilidade. A IoT Surfboard pode ser considerada como um device de borda. Ela é um device de borda e também é um compact gateway, porque ela consegue ter o módulo Wi-Fi ou ZigBee e, através do módulo Wi-Fi, ela falaria com a internet, com ZigBee falaria com outros dispositivos ZigBee. Ela não tem sistema operacional. Nós fazemos a programação diretamente no controlador Arduino dela. Existe uma placa da Gemalto, que é uma empresa alemã, que tem uma placa chamada Concept Board, muito interessante, programada em Java. Ela utiliza este chip chamado EHS-6, tem 2 MB de RAM, pode se comunicar com a internet através de 2G ou 3G e tem pinos compatíveis com o Arduino, você pode ligar sensores nela. Ela já faz o papel de Edge Device e Compact Gateway. Já o Raspberry Pi, famoso computador do tamanho de um cartão de crédito, criado na Inglaterra, ele já é um gateway perfeito, porque ele tem ali as portas USB, você pode pôr um módulo wireless, como nós temos aqui na imagem, ou um cabeamento de internet, pode ligar câmera, pode ligar display HDMI, enfim, tem mais os pinos para ligar sensores e tal. Então, dá para fazer muita coisa com esse computador do tamanho de um cartão de crédito. E o Intel Edson já é um projeto mais revolucionário ainda, porque ele tem aí 3 processadores, 3 núcleos, né? E ele consegue atuar bastante como um cara com sistema operacional e também sem sistema operacional. Ele tem wireless, ele tem Bluetooth, Low Energy, e enfim, é muito completo, é uma coisa muito para ficar bastante de olho para o futuro da internet das coisas que a Intel vem investindo bastante. Muito bem, gente. Então, para resumir nossa aula, a internet das coisas, ela traz aí milhares e milhares de possibilidades para quem quer desenvolver um produto, quer criar uma startup, quer solucionar um problema da sua casa, às vezes você tem um portão que é difícil acesso, um botão de ligar a luz que é de difícil acesso, você pode automatizar, aumentar a segurança. Os projetos de internet das coisas demandam de hardware, firmware, desenvolvimento de software, desenvolvimento de computação em nuvem, armazenamento, segurança, processamento, business intelligence, machine learning, enfim. E o mercado da internet das coisas é gigantesco. Estima-se que mais de 20 bilhões de dispositivos vão ser conectados na internet nos próximos 10 anos em um mercado de 3 trilhões de dólares. Portanto, meus amigos e minhas amigas, vamos revolucionar a internet juntos, porque tem muita possibilidade de criar coisas fantásticas com a nossa criatividade, inteligência e companheirismo da nossa comunidade brasileira de tecnologia. É isso aí, essa foi a introdução à internet das coisas, espero que tenham gostado, até a próxima. Valeu, pessoal! Tchau, tchau! Tchau, tchau!